A Fundação Lucas Machado, que mantém a Faculdade de Ciências Médicas, que é a segunda mais tradicional e antiga do Estado, 66 anos de existência, ela veio com muito bons olhos devido ao fato de que, no passado distante, lá na região onde está a nossa querida Lagoa da Prata, foi o local da Fundação, o primeiro consórcio intermunicipal de saúde que nós participamos na época, junto com um grande número de outros prefeitos e secretário, doutor Guerra, naquela época no governo Eduardo Zereto. Vejo com bons olhos para a gente poder dinamizar, estruturar melhor o sistema de saúde e ajudar com a experiência na área de ensino, nossa instituição. Mas nós já temos uma relação de longa data. Tivemos no passado o internato rural, lá na Lagoa da Prata, e tivemos também alunos nossos na área de psiquiatria, que era a área que a cidade da Lagoa da Prata dedicava ao consórcio. Depois tivemos somente o internato rural, com a presença de alunos de enfermagem, de fisioterapia e medicina. E, coincidentemente, agora nós renovamos esses laços de parceria. Muito bem-vindo à ideia, nós vamos estudar com muito carinho o aprofundamento desses laços, e muito mais do que o momento atual, e além do internato rural, que já é uma coisa importante, quem sabe avançarmos na criação de estruturas mais sólidas, e que possa renovar a questão da educação e da academia com a saúde, interagir isso aí, trazendo qualidade no atendimento e renovando essa tão progressista cidade lá, do nosso querido Centro-Oeste, né? E hoje a entidade, ela tem fora de Minas Gerais, ela tem 3 mil alunos de pós-graduação. Temos fechando o negócio na Amazônia, na divisa do Brasil com a Venezuela, na pós-graduação em diversas áreas, principalmente a área de saúde, obviamente. No Pantanal, Mato Grossense, lá em Campo Grande, igualmente, né? Temos uma filial, entre aspas, em São Paulo, onde a gente tem pós-graduação em endocrinologia, psiquiatria e dermatologia, nós é que fazemos, ali perto da Vila Paulista, um edifício. Somatória de pós-graduação, acrescentando Campo Grande e a região da Amazônia, nós vamos chegar a 12 mil alunos na pós-graduação. Na graduação nossa tradicional, aqui na casa, né? No prédio, temos 1.200 alunos, que já é tradicional, que não dá nem para crescer mais, e temos aprovado o Campo de Lagoa Santa, que está em construção para abrigar mais 4 mil alunos na graduação. Nós estamos predominantemente na área de saúde, mas estamos também nos afastando um pouquinho para avançarmos no meio de universidade. Veja bem, em Lagoa Santa, nós temos, em estudo no MEC, já em fase final de aprovação, engenharia aeroespacial, porque é ali pertinho do aeroporto de Confins, é manutenção de aeronave. Então, nós estamos saindo também um pouquinho da saúde, mas a nossa tradição será mantida, e levamos cursos de tecnologia para as Minas Gerais. É a função de uma fundação filantrópica. E nós não nos furtaremos a isso. E quando somos chamados, são cidades de seriedade, competência administrativa e gestão, o que a gente vê e vislumbra o futuro, como o Lagoa da Prata que conhecemos bem, a gente vai estudar com muito carinho. Com certeza, com carinho, será enorme estudar, e o nosso pessoal técnico vai fazer uma visita, e nós iremos lá muito, muito em breve, a curtíssimo prazo. Com certeza, nós vamos estudar as questões estratégicas de Lagoa da Prata. Em segundo lugar, nós vamos estudar, em loco, com a permissão do senhor prefeito e da Câmara de Vereadores, uma espécie de diagnóstico da região e a questão da saúde, da educação, na área de saúde potencial. Após isso, isso é muito rápido, isso é uma coisa puxa a outra, né? Uma espécie de auditoria, entre aspas. Quantos dias, meses? Veja bem, o chefe da auditoria hoje está nos Estados Unidos, a serviço da fundação, ele chega no final da semana, vai deixar o cara descansar, na segunda-feira a gente começa com ele, manda o time dele lá, pra gente poder fazer esse levantamento junto com os técnicos da cidade. E se ele vier com notícias boas, que eu tenho certeza que virá, a gente vai sentar e fazer o planejamento estratégico. Então, planejaremos o que vai acontecer em seis meses, em um ano, em dois anos. E se a viabilidade do curso de medicina existir, é óbvio que a gente vai tentar dinamizar e fazer a oferta disso. E de outros cursos da área de saúde, que são bastante importantes quanto à medicina. Saúde é vista como uma maneira de trabalhar multidisciplinar.